Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelas 10 maiores cidades do Brasil em termos de população. Meu nome é Paulo Pérez e você está no canal Incrivelmente Magnífico. Antes de mostrar para você as 10 cidades mais populosas do Brasil, inscreva-se no canal e deixe seu like para que mais pessoas conheçam o nosso canal, tudo bem? Em décimo lugar está Goiânia. A cidade de Goiânia é uma das mais arborizadas do Brasil. Está situada no Planalto Central, em uma zona geográfica de clima tropical e marcada pela vegetação de cerrado. Goiânia é a capital do estado de Goiás. Está localizada na região centro-oeste do Brasil, em uma zona planáutica de relevo suave. A cidade foi planejada, ou seja, foi construída a partir de um projeto urbanístico específico. A sua construção ocorreu entre 1933 e 1942 e foi um importante marco para o povoamento do estado de Goiás. Segundo pesquisas do último censo de 2023, Goiânia possui mais de 1.558.626 habitantes. E em nono lugar está Recife. Recife, a capital de Pernambuco, é reconhecida mundialmente por ser o berço do frevo. Seus festivais carnavalescos atraem uma grande quantidade de visitantes todos os anos. Localizada na costa nordeste do Brasil, Recife é banhada pelo oceano, o que influencia seu clima tropical, caracterizado por uma alta umidade. A história da cidade está intimamente ligada à colonização do país, incluindo um período de invasão por tropas holandesas durante o Brasil Colônia. Essa invasão acabou contribuindo para o desenvolvimento da estrutura urbana local. Atualmente, Recife abriga aproximadamente 1.661.017 habitantes. Em oitavo lugar está Curitiba. Curitiba, a maior cidade e capital do estado do Paraná, está situada na porção leste da região, entre Serras e o Planalto Paranaense. Iniciada por bandeirantes em busca de minérios preciosos, a cidade viu seu crescimento populacional acelerar com a chegada de um grande contingente de imigrantes, principalmente europeus. De acordo com o último censo de 2023, Curitiba é a oitava cidade mais populosa do Brasil, abrigando uma população de aproximadamente 1.963.726 habitantes. Em sétimo lugar está Manaus. Manaus, situada no coração da floresta amazônica, é o principal polo econômico, político e demográfico da região norte do Brasil. Como capital do estado do Amazonas, Manaus é reconhecida como o epicentro do comércio e serviços do norte do país, tendo suas raízes na exploração dos rios pela colonização portuguesa. A história da cidade remonta à construção da Fortaleza de São José do Rio Negro pelos exploradores portugueses, marco inicial do povoamento na área. Com aproximadamente 2.255.903 habitantes, Manaus ocupa atualmente a sétima posição entre as cidades mais populosas do Brasil. Em sexto lugar está Belo Horizonte. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, foi meticulosamente planejada para se tornar a sede do estado. Situa-se nas colinas características da paisagem mineira. Localizada na região central de Minas Gerais, em um cenário de montanhas e com um clima tropical, Belo Horizonte foi estruturada seguindo princípios urbanísticos específicos. A mudança da capital mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte transformou significativamente a história da cidade. Com aproximadamente 2.530.701 habitantes, Belo Horizonte representa atualmente o núcleo populacional expressivo do estado de Minas Gerais. Em quinto lugar está Salvador. Salvador, a maior cidade do Nordeste brasileiro, foi a primeira capital do Brasil e permanece como um dos principais centros culturais do país. Fundada em 1549, Salvador é a capital e o maior município da Bahia. Sua história remonta à chegada dos portugueses à costa brasileira, especificamente na região da Bahia de Todos os Santos, escolhida estrategicamente para sediar a capital. Com uma população de aproximadamente 2.418.005 pessoas, Salvador é a quinta cidade mais populosa do Brasil, de acordo com o censo do IBGE. Em quarto lugar está Fortaleza. A cidade de Fortaleza é a capital do Ceará. O território fortalezense é banhado pelas águas do Oceano Atlântico e possui um clima tropical, marcado pelas altas temperaturas. Fortaleza é a capital do estado nordestino do Ceará. Está localizada nas margens do Oceano Atlântico, em uma zona de clima tropical, marcada pela elevada umidade. A cidade de Fortaleza foi fundada oficialmente em 13 de abril de 1726 e a população local foi formada pelos colonizadores europeus, pelos descendentes de indígenas e africanos e também pela intensa migração interna presente no território cearense. Fortaleza é a quarta cidade mais populosa do Brasil e conta com 2.703.391 habitantes. Em terceiro lugar está Brasília. O Distrito Federal é uma das 27 unidades federativas do Brasil situada na região centro-oeste. Abriga a sede do governo nacional em Brasília, numa cidade inaugurada em 1960, para centralizar o poder político no coração do território brasileiro. Esse projeto, há muito almejado, tornou-se realidade, atraindo um grande contingente de imigrantes de outros estados. Segundo o IBGE, a população atual de Brasília é de 3.094.325 habitantes. Em segundo lugar está o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, segunda maior cidade do Brasil, o município é reconhecido pelo Carnaval e pelo Réveillon. O Cristo Redentor é a estátua símbolo da cidade. Sua geografia exibe vegetação abundante e clima tropical. Fundada durante a colonização portuguesa, a cidade defendeu por anos da exportação de produtos primários. Atualmente o turismo impulsiona sua economia. Com uma população de 3.775.561 habitantes, é a segunda cidade mais populosa do país. Em primeiro lugar, São Paulo. São Paulo, o estado mais economicamente desenvolvido do Brasil, está situado na região sudeste do país, com sua capital homônima, sendo o maior centro populacional do Brasil. O povoamento inicial do território paulista remonta à chegada dos portugueses, que restabeleceram as chamadas bandeiras, pioneiras na exploração do Brasil colônia. Com a fundação de núcleos urbanos, São Paulo testemunhou um significativo crescimento demográfico e econômico, notadamente impulsionado pela cultura do café e, mais recentemente, pela industrialização. Atualmente é o estado mais populoso, com um robusto parque industrial e é o principal polo econômico do Brasil. São Paulo conta com 12.396.372 habitantes e é a cidade mais populosa do Brasil. Comente abaixo em qual cidade você está e, se gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal, porque aqui tudo é incrivelmente magnífico.